Salve galera do canal, tamo de volta, Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Knockout, então já deixa o like e também se inscreve aqui no canal. Vídeo rápido pra gente falar um pouquinho desse cara, Francis Ngannou. O Ngannou acabou dando uma entrevista ao canal SiriusXM, onde ele falou um pouco agora sobre o seu contrato, sobre o seu futuro dentro do UFC. E o que acabou surpreendendo bastante, me deixando um pouco preocupado, foi o fato de que até o momento o Ngannou não negociou um novo contrato com o UFC. Eu imaginava que nessa altura do campeonato o Ngannou já tinha um novo vínculo assinado com o evento, mas até o momento nada. A situação segue a mesma, o Ngannou fez a sua última luta lá no comecinho deste ano, quando ele venceu o Sirius Ganné por decisão. E ele acabou comentando um pouco agora sobre esse novo contrato. Olha só o que ele falou, abre aspas. O meu status de contrato neste momento ainda é o mesmo. Eu não recebi nenhuma oferta. Então é isso, continua igual. Espero que nos próximos dois ou três meses nós possamos tratar para resolver tudo. Não é uma surpresa pra mim. Eu acho que nós não estamos com pressa. Eu não estou com pressa também. Eu não vou a lugar nenhum. Então, não quero me apressar. Fecha aspas. Foi o que comentou aqui então o Francis Ngannou. Na minha opinião, cara, o UFC já deveria estar negociando com o Ngannou. Já deveria estar negociando com o Ngannou. Muita gente quer ver o Ngannou enfrentando o John Jones. O Ngannou é o tipo de lutador que ele não pode sair do UFC. É um cara que tem que estar no UFC. Ah, mas ele quer fazer uma luta de boxe. Põe lá uma cláusula no contrato, libera ele pra fazer essa luta de exibição contra o Tyson Fury. Depois traz ele, coloca ele num contrato onde ele vai receber um bom salário, já que a questão dele realmente é o pagamento. Ele vem cobrando pra receber mais. Então, o cara, como o Ngannou, campeão dos pesos pesados, nocauteador, um cara que realmente atrai muito público, o UFC não pode perder. Se até o momento a gente já tá se encaminhando agora para o final do mês de setembro, temos o mês de outubro, novembro e dezembro. Nos próximos três meses, o UFC tem que fechar esse contrato com ele. Em janeiro, o Ngannou está livre pra negociar com outros eventos, vira um agente livre. Então, o UFC tem que negociar urgente com o Francis Ngannou, tentar chegar num acordo, tentar fechar um bom salário pra manter o Ngannou no plantel. Porque perder o Francis Ngannou no auge da sua carreira vai ser uma das maiores perdas da história do plantel do UFC. Mas, enfim, comenta aqui embaixo, deixa o gostei pra ajudar o canal. Se inscreve, eu vou deixar na sequência aqui, pessoal, um vídeo que eu gravei mais cedo aqui no canal, falando do Sonnen, que acabou dando uma cutucada, deu uma provocada aí no Alex Poitain, falou que o Poitain tá correndo atrás do Adesanya por ciúme, por inveja. Dê uma olhada nesse vídeo, o YouTube não tá entregando conteúdo, então, se você ainda não acompanhou, clica aqui e assista, tá bom? Tá bem legal o vídeo, se inscrevam também no canal Nocaut2, eu vou deixar o link aqui em cima. E eu volto logo mais com outro vídeo, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho